Aí, muita fé em Deus, muita fé em Deus Nunca desista do seu sonho Da comunidade do BRT pro mundo É o menor Joãozinho, certo? Eu cansei de passar sufoco nessa minha vida Só eu sei o quanto eu batalhei pra ver minha família Todos bem, aquele foguete que um dia sonhei Hoje eu conquistei também Correr atrás do meu sonho e tive minhas conquistas Sem pisar em ninguém Amanheceu Faço uma oração, dou beijo na coroa e vou para o mundão Atrás do objetivo, em todas quebradas, hoje eu virei inspiração Saí da vida errada que um dia busquei, mas nunca me trouxe solução Hoje vivo do funk, isso é minha vida e só que faço de coração Ativação Menor Joãozinho, mas quem diria que eu ia chegar? Que dificuldade, eu passei mas hoje eu venci Muito obrigado a todos que me ajudaram e fizeram algo por mim Sem disposição Tente sobrar e a fé em Deus e de vitória Eu grito a favela, venceu a atividade Pra um dia não virar saudade Revelação da MR10 com as lete estourada na comunidade Revelação da MR10 com as lete estourada na comunidade Revelação lá do BRT Então vai segurar a minha comunidade Eu cansei de passar sufoco nessa minha vida Só eu sei o quanto eu batalhei pra ver minha família Todos bem Aquele foguete que um dia sonhei, hoje eu conquistei também Correr atrás do meu sonho e tive minhas conquistas Sem pisar em ninguém Amanheceu Faço uma oração, dou beijo na coroa e vou para o mundão Atrás do objetivo, em todas quebradas, hoje eu virei inspiração Saí da vida errada que um dia busquei, mas nunca me trouxe solução Hoje vivo do funk, isso é minha vida e só que faço de coração Menor de 11, mas quem diria que eu ia chegar Que dificuldade, eu passei mas hoje eu venci Muito obrigado a todos que me ajudaram e fizeram algo por minha disposição Dente, sobra e a fé em Deus e de vitória Eu grito a favela, venceu a atividade Pra um dia não virar saudade Revelação da MR10 com as letras estouradas na comunidade Revelação da MR10 com as letras estouradas na comunidade Revelação lá do BRT Então vai segurar na minha comunidade Tchau 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 Tchau